Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso. Nós tivemos, e hoje posso afirmar aqui, uma das mais vergonhosas pré-campanhas preparadas por um Estado que não soube respeitar a democracia. Foi preciso aguentar bem os nervos, aguentar bem as nossas atitudes para termos esta Angola que nós temos aqui. As provocações foram imensas, todos os dias. Houve muita cadeia para muita gente. Houve muito sofrimento para muita gente. As leis que o partido do regime aprovou na Assembleia durante o ano que antecipou as eleições, foram votadas por eles. Nós votamos todos contra essas leis. E vocês sabem, foi mudada a Constituição, é mentira ou é verdade? Foi mudada a lei eleitoral, é mentira ou é verdade? Foi mudada a lei do registro eleitoral, é medido ou é verdade? Foi mudada a lei de imprensa. Foi também feita uma lei para proibir as sondagens. As sondagens que davam a vitória de quem? A vitória de quem? A vitória de quem? Também houve uma lei para proibir. E apesar destas leis terem sido votadas só por eles, eles violaram todas as leis que votaram. Todas as leis. Tivemos o processo do registro eleitoral, é mentira ou é verdade? É verdade. Publicaram as listas provisórias do registro? Não. Provisaram as listas? Publicaram? Não. Não publicaram. Fizeram auditoria ao sistema digital dos cidadãos maiores, fizeram auditoria. Não. Mas no fim do processo da pré-campanha, vieram anunciar que fizeram auditoria. Até deram o nome de uma empresa italiana. Vocês ouviram ou não ouviram? Não. Mas os membros da CNE que não são indicados pelo MPLA, que foram indicados para fazer parte da comissão de auditoria, não foram chamados para acompanhar coisa nenhuma. A Angola, esta é a Angola, esta é a Angola que nós temos. Uma Angola feita de gente pouco séria, gente impreparada para nos governar. Chegados a 30 dias antes das eleições, a lei diz, não dizia, essa lei existe, quem quiser vá consultar, publicação obrigatória dos cadernos eleitorais. Mas foram publicados? Não. Não foram publicados. Não. Não. A única coisa, a única, que foi razoavelmente respeitada foi o credenciamento dos fiscais. Foi a única. Mesmo a obrigação de entrega da cópia com o resultado dos votos foi uma guerra. Uma guerra, estou a dizer a verdade. Muitos de vós aqui sabem isso. Houve pessoas que ficaram escondidas até quase 30 dias depois, perseguidos pelos serviços de segurança, por vários membros dos serviços de inteligência, para lhes resgatar as atas. Esta é a Angola que nós temos. Sabiam disso? Não sabiam? Nós tivemos problemas em todos os comícios e não dissemos nada. Nós não dissemos nada porque nós queríamos que as pessoas participassem. Porque nós sabemos que o medo é inimigo dos direitos dos cidadãos. É mentira ou é verdade? O medo é inimigo dos direitos. A política do medo diminui a participação de todos vós. É mentira ou é verdade? É verdade! E nós há muito que aprendemos que as provocações que numa certa altura um ou outro respondia, diminuía a disponibilidade das pessoas participarem porque criava o medo. E nós preferimos fazer uma campanha em que conhecíamos as violações, mas ficamos calados. Ficamos calados e ficamos todos os dias a repetir tolerância, a repetir inclusão. É mentira ou é verdade? É verdade! A repetir democracia, a repetir Estado democrático e de direito. Todos os dias! E fomos ouvidos, fomos ouvidos por toda a gente. Eu devo dizer que apesar dessas ameaças, nós tivemos condições de chegar até o fim da campanha porque também tivemos o bom trabalho, eu tenho que dizê-lo, da própria Polícia Nacional. Não, é verdade! É verdade! É verdade! É verdade! Sim, senhor! É verdade! É verdade! Houve muita responsabilidade porque senão não tinha sido possível nós termos chegado ao fim da campanha num ambiente de paz e de tolerância. Houve um trabalho coletivo de todos, porque as provocações foram muito grandes e nós fizemos bem. Não me arrependo do que fiz e incentivo-vos a continuar por essa via, porque nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Viva a reposição! Vamos chegar! Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa, quando chega a praça.